Você quer ser isso agressivo, não deixe a sua burda ardendo Vou dar da parte, quem pode dar praia? Caralho! Toma, toma, toma... Toma, toma, toma... Toma, toma... Pado parede, eu vou dar a mão de goie Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi